O Saber Direito desta semana é sobre empresa individual de responsabilidade limitada. Apresenta a introdução e natureza jurídica, formação da IRELE, responsabilidade e desconsideração da personalidade jurídica, dissolução da IRELE e falência e recuperação judicial. A professora é a mestra em Direito Juliana Palu. Olá, seja bem-vindo novamente ao programa Saber Direito Aula. O meu nome é Juliana Ortiz Menichiello Palu e nesta semana nós estamos trabalhando a IRELE, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Na nossa última aula, nós trabalhamos a responsabilidade que é atribuída ao titular da IRELE. Nós vimos que a IRELE, quando constituída, ela é dotada de autonomia patrimonial. E o que é isso? A autonomia patrimonial, ela nos diz que o patrimônio da IRELE responderá de forma ilimitada pelas obrigações atribuídas a ela, enquanto o patrimônio pessoal do titular da IRELE ficará resguardado. Só que a limitação da responsabilidade do titular da IRELE, ela pode sofrer algumas mitigações. Acontecerá a quebra da responsabilidade do titular da IRELE, sempre que ele agir de forma contrária àquilo que determina o desenvolvimento da empresa. Aquilo que determinou como bom andamento da empresa o que foi disciplinado no seu ato constitutivo. Então, por exemplo, se o titular abandona a empresa, se ele age de forma contrária ao que determina o ato constitutivo da IRELE, ele terá a limitação da sua responsabilidade quebrada. Nós vimos também a responsabilidade que é atribuída ao titular da IRELE quando ele exerce a função de administrador. Nós temos então que enquanto administrador da IRELE, o seu titular responderá por culpa com relação aos prejuízos que ele, no exercício da administração, trouxer a terceiros. Ainda na aula anterior, nós estudamos a responsabilidade que é atribuída ao administrador. Nós vimos que o administrador não precisa ser o titular da IRELE, porque o titular da IRELE pode contratar uma pessoa estranha à atividade empresarial para que exerça justamente o papel de administração. Então, nós temos as regras próprias com relação à atribuição da responsabilidade para aquela pessoa que é contratada para ser o administrador da IRELE. Essas regras estão lá no Código Civil, introduzidas no artigo 47 e nos artigos 1016 e 1017. Estudamos ainda as hipóteses de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para a IRELE. A personalidade jurídica da IRELE será desconsiderada sempre que estivermos diante da prática de um ato abusivo, da prática de um ato fraudulento, da prática de um ato que venha a trazer prejuízo a terceiro. E nós temos pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica que o titular responderá com os seus bens pessoais sempre que ele incorrer na prática abusiva de determinados atos durante o exercício da atividade empresarial. E por fim, nós vimos a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, que ao contrário da teoria da desconsideração, nós temos a IRELE respondendo pela prática dos atos pelo seu titular. Nas aulas anteriores, nós estudamos outras particularidades da IRELE. Nós estudamos como que a IRELE é instituída, como que é designado o seu ato administrativo, qual é o órgão competente para o seu registro. Nós vimos quais são os requisitos mínimos para a formação da IRELE, atribuição do nome empresarial, destinação do capital social. Nós vimos todas as regras com relação à formação da IRELE. E vale a pena você conferir as nossas aulas anteriores que estão disponibilizadas na internet. Nesta aula, nós estudaremos especificamente a dissolução da IRELE. Será que a IRELE pode ser dissolvida? Será que as regras de dissolução da sociedade limitada são aproveitadas para a IRELE? Será que há a incidência do artigo 1033 do Código Civil para a dissolução da IRELE? Essa é a nossa discussão a partir deste momento. Muito bem, o que é dissolução empresarial? A dissolução empresarial é um ato que concorre na culminação da extinção da atividade empresarial. Significa que pela dissolução, a pessoa jurídica constituída, ela venha a ser extinta. E o Código Civil nos traz hipóteses específicas para a dissolução das sociedades empresárias. O que o Código não traz, quais são as hipóteses específicas para a dissolução da IRELE? Só que o artigo 980A, parágrafo 6º, nos diz que as regras que são próprias da sociedade empresária de responsabilidade limitada, no que forem compatíveis com a IRELE, elas podem ser aproveitadas. Então, nós temos que as regras da dissolução da IRELE são as mesmas regras da dissolução da sociedade empresária de responsabilidade limitada. Logicamente, que nós temos que fazer as alterações pertinentes para que essa dissolução ocorra. Muito bem, toda empresa um dia nasce a partir da declaração da vontade. Declaração da vontade de quem? Da vontade do seu idealizador em constituir uma entidade que realize uma atividade empresarial. Uma atividade típica de empresa. Olha só, essa sociedade, ela nasce a partir de um documento que é formal, que é solene e que é condicionado e que recebe o nome de ato constitutivo. O ato constitutivo de criação de uma sociedade empresária de responsabilidade limitada é denominado contrato social. E no contrato social é manifestado o desejo da prática de atividade empresarial em conjunto por duas ou mais pessoas. Se a limitada nasce de um ato constitutivo que se chama contrato social, nós temos que a IRELE também nasce a partir de um documento. E este documento é igualmente formal, igualmente solene e condicionado. Mas aqui na IRELE nós não temos o desejo comum de duas ou mais pessoas incorrerem no exercício da atividade empresarial. O que nós temos aqui na IRELE é a vontade do seu titular exercer atividade empresária. E a IRELE só pode ser constituída sozinho. Ou seja, o titular da IRELE só pode constituí-la sozinho, sem a ajuda de um sócio. Então nós temos que a vontade de exercer atividade empresa na IRELE é exteriorizada através da criação de um ato constitutivo. Então nós temos que uma empresa nasce a partir da vontade. Seja essa empresa de responsabilidade limitada, nós temos o seu nascimento a partir da confecção do contrato e o seu respectivo registro. Quando temos empresa de responsabilidade limitada, empresa individual de responsabilidade limitada, a IRELE, nós temos a sua criação a partir da declaração unilateral de vontade do seu titular, de incorrer na prática de uma atividade empresarial. Se uma empresa nasce e ela tem regramento próprio para nascer, ela também tem regramento próprio para se extinguir. A dissolução empresarial, seja ela de uma sociedade limitada ou seja ela de uma IRELE, ela tem regramento próprio. E este regramento próprio nasce a partir do desejo da extinção dessa entidade que um dia foi anteriormente constituído. Então, o desejo da extinção da pessoa jurídica, seja ela sociedade, seja ela EIRELE, nasce a partir da exteriorização de vontade do seu encerramento. E aí nós temos a obrigatoriedade da confecção de um documento que agora não é o ato constitutivo, é o ato de extinção dessa empresa, dessa IRELE. Nós temos então que se o titular da IRELE manifestar o desejo do seu encerramento, ele deve seguir um procedimento específico para este competente encerramento. Assim como ele seguiu um procedimento específico para a criação da IRELE, ele deve seguir também um procedimento específico para a dissolução, para o encerramento da IRELE. Mas antes de ver qual é este procedimento, nós precisamos ver quais são as hipóteses de dissolução que são conferidas à IRELE. Disse para vocês, e repito mais uma vez, que a IRELE são aproveitadas as regras pertinentes da sociedade limitada. E as regras com relação à possibilidade de dissolução na limitada estão lá inseridas no Código Civil, no seu artigo 1033. A partir disso, a gente consegue concluir que as regras, as possibilidades de dissolução da IRELE, também estão lá instituídas no artigo 1033 do Código Civil. Logicamente, que precisamos fazer aí as pertinentes adequações, porque não é tudo que pode ser aproveitado para o regramento da IRELE. O artigo 1033 do Código Civil, ele nos diz que é possível a dissolução da limitada em algumas hipóteses específicas. Por exemplo, vencimento do seu prazo de atuação, vontade dos sócios da não continuidade do exercício da atividade empresarial realizada lá pela sociedade limitada, caçação da autorização de funcionamento da sociedade limitada, entre outras hipóteses de dissolução. Para a IRELE, nós não vamos aproveitar todas as hipóteses. Nós aproveitaremos apenas algumas. E quais são essas hipóteses de aproveitamento para que a IRELE venha a ser dissolvida? Eu posso dissolver a IRELE com base no 33, aproveitando o regramento específico com relação à caçação da autorização de funcionamento, com relação ao vencimento do prazo para a atuação e pela vontade específica do seu titular. Veja, lá para a limitada, nós aplicamos a regra com relação à vontade dos sócios. Aqui, para a IRELE, nós aplicamos esta mesma regra, mas com relação à não continuidade da IRELE pelo seu titular. Olha só, a dissolução da IRELE, portanto, ela recebe disciplina legal naquilo que lhe é compatível lá no artigo 1033 do Código Civil. Porém, este mesmo artigo 1033 traz uma hipótese específica que a dissolução da limitada não se aplica para a IRELE. Não se aplica à IRELE a possibilidade da extinção da limitada pela falta de pluralidade de sócios. Para que a limitada continue no seu exercício sem a pluralidade do sócio, o sócio remanescente, obrigatoriamente, tem um prazo legal para constituir novo sócio. Ele tem um prazo legal para colocar uma outra pessoa no lugar daquele sócio que, por qualquer motivo, se retirou da sociedade. Só que essa regra específica, ela não é aplicada à IRELE. Por quê? Porque a IRELE não precisa de pluralidade de sócio para funcionamento. A IRELE, ela é exercida por apenas uma pessoa. Por isso que este regramento específico, ele é próprio apenas da sociedade limitada. e não da IRELE. Visto, então, quais são as hipóteses de dissolução da IRELE, nós temos que estudar um pouquinho e entender como que é o procedimento para que a dissolução seja alcançada. Ou seja, o que é que o titular da IRELE tem que fazer para encerrar o exercício da sua atividade? O que ele precisa fazer? Quais são os procedimentos? Que passos ele tem que cumprir para que a IRELE seja extinta? Olha só, este procedimento recebe o nome de procedimento de dissolução de pessoa jurídica. Ele recebeu o nome para a limitada como procedimento de dissolução de sociedade limitada. Como este procedimento foi acampado para a IRELE, nós vamos trazer a ele a denominação de procedimento para a dissolução da pessoa jurídica IRELE. Este procedimento, ele é composto de quatro fases distintas. Muito se discutiu se realmente existem quatro fases. Alguns falam que existem três, outros falam que existem duas, mas para ficar mais fácil para o seu estudo, vamos aqui compilar o procedimento de dissolução da IRELE em quatro fases distintas. Nós temos a fase de dissolução, a fase de liquidação, a fase de partilha e a fase de extinção em si daquela pessoa jurídica. Mas antes de estudarmos o procedimento, vamos ver se temos alguma pergunta. O que acontece se o titular da IRELE vir a falecer? Na verdade, se o titular da IRELE vir a falecer, a sua dissolução não vai ocorrer. Ou seja, com o falecimento do titular, a princípio, nós não temos a dissolução da IRELE. Por quê? Porque os sucessores do titular da IRELE podem incorrer na vontade da continuidade da atividade desenvolvida pelo titular falecido. Lógico que desde que feita a alteração do competente ato constitutivo, nós temos então a possibilidade da continuidade do exercício da IRELE, sem que haja necessariamente a sua dissolução. Antes da pergunta, estava trazendo para vocês quais são as fases do procedimento de dissolução da IRELE. As fases do procedimento da dissolução da IRELE são as mesmas do procedimento da dissolução da sociedade limitada. Então, recapitulando, nós temos quatro fases distintas. Dissolução, liquidação, partilha e encerramento em si. Na primeira fase, que é a fase de dissolução, nós temos aí a constatação dos motivos que levaram o seu titular a incorrer no encerramento da IRELE. Nessa fase, nós temos a análise de qual é o motivo que levou à dissolução da IRELE. E um desses motivos, uma dessas hipóteses de dissolução, são aquelas que nós vimos há pouco e que estão encampadas lá no artigo 1033 do Código Civil. Ainda, nesta fase de dissolução, nesta primeira fase de dissolução da IRELE, nós temos aí a nomeação do liquidante. Quem é o liquidante? O liquidante é uma pessoa que será nomeada para que ele administre, então, a IRELE, que está passando pelo procedimento de dissolução. É ele quem será responsável por conduzir a empresa individual de responsabilidade limitada até o seu fim, até a sua competente extinção. E ainda, dentro da fase de dissolução, nós temos a emissão do ato de desconstituição da IRELE. É neste momento que nós teremos a formalização da vontade da extinção da pessoa jurídica. Na segunda fase, denominada fase de liquidação da IRELE, nós vamos ter quais são os procedimentos para que as obrigações da IRELE sejam adimplidas antes da sua competente extinção. É onde serão levantados tudo aquilo que é dívida e tudo aquilo que é crédito. Procedimento similar ao procedimento falimentar. Mas aqui, na fase de liquidação, nós teremos o levantamento de tudo que é devido aos credores para o seu competente pagamento. Lá na falência, nós também temos a realização do ativo e do passivo. Só que nós temos o rateio do ativo entre credores, da forma proporcional que lhe é competente conforme dispõe a lei de falência. Aqui, na fase de liquidação, não. O liquidante, ele irá levantar o que a empresa individual de responsabilidade limitada deve, vai levantar aquilo que ela tem de crédito e vai fazer o competente pagamento de todos os créditos na sua totalidade, o que já não ocorre lá na falência. Falência que estudaremos na nossa próxima aula. Então, fica comigo só mais um pouquinho. Voltando para o procedimento de liquidação, nós temos então que o liquidante tem o papel de levantar aquilo que é passivo, levantar o que é ativo e proceder ao competente pagamento de todas as obrigações da IRELE antes da sua dissolução. Nós temos também a terceira fase do procedimento de dissolução da IRELE. Essa terceira fase, ela é composta da partilha. A partilha consiste no aproveitamento do ativo, caso ele exista, entre os sócios, no caso de dissolução de limitada e aqui, especificamente para a IRELE, nós teremos a partilha que é dada pela adjudicação. Lá na limitada, nós temos a partilha. O que significa? Significa que se sobrou algum ativo, se ainda depois da fase de pagamento existir algum patrimônio, este patrimônio será partilhado na proporção das cotas de todos os sócios que ainda figuram como contratantes daquela sociedade limitada. Aqui na IRELE, como nós não temos sócios, nós também não temos partilha. Se não temos sócio, nós não temos rateio daquilo que sobrou de positivo. O que nós temos é a incorporação do ativo para o titular da IRELE. Essa incorporação é a transferência daquilo que sobrou como patrimônio ativo para o patrimônio pessoal do titular da IRELE. Justamente porque ele tem a intenção de extinguir a IRELE, ele recebe dela então aquele patrimônio que sobrou. Este procedimento na IRELE recebe o nome de adjudicação. Essa incorporação dos bens que sobraram depois de realizado todo o passivo e feito todos os pagamentos, recebe o nome de adjudicação. Por quê? Porque o titular da IRELE, ele incorpora ao seu patrimônio, aquele, incorpora ao seu patrimônio pessoal, aquele patrimônio que sobrou na IRELE que vai ser extinta. Eu tenho também a última fase do procedimento da dissolução. E essa última fase do procedimento da dissolução da IRELE recebe o nome de fase de encerramento. É do encerramento da dissolução que eu tenho a formalização das outras fases. Eu tenho então o competente registro da extinção da IRELE lá no registro onde o seu ato constitutivo foi arquivado. Se ele foi arquivado, se o ato constitutivo foi arquivado na junta comercial, lógico que o procedimento de encerramento também será arquivado na junta comercial. Mas se o procedimento do ato constitutivo foi arquivado lá no cartório, nós teremos então o procedimento de encerramento arquivados também no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Lembrando vocês da distinção do registro da IRELE. Quando que eu vou registrar a IRELE na junta e quando eu vou registrar a IRELE no cartório? Eu registro a IRELE na junta comercial quando a atividade desenvolvida pelo seu titular é típica da atividade desenvolvida pelo empresário. Aquele que está lá conceituado no caput do artigo 966. E eu tenho o registro da IRELE lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas quando a atividade exercida pelo titular da IRELE não é uma atividade típica de empresário. Não é uma atividade típica que está disciplinada no caput do 966. É aquela atividade intelectual que, por sua vez, está disciplinada lá no parágrafo único do mesmo artigo 966. Então, o encerramento do procedimento de dissolução da IRELE, ele deve ser arquivado, assim como o ato constitutivo. Ou na junta comercial, se aquela IRELE exerceu atividade típica de empresário, 966 caput do Código Civil, ou no registro civil das pessoas jurídicas, se aquela IRELE exerceu atividade típica de sociedade simples. Parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. E nós temos aqui a nossa segunda pergunta. Pode existir a dissolução parcial da IRELE? Olha só, dissolução parcial da IRELE. O intuito da dissolução da IRELE é justamente a culminação na sua extinção, a culminação no seu fim. É possível, será, a dissolução parcial da IRELE? Olha, é um tema um pouco conflitante e que vai da interpretação doutrinária daquela pessoa que está realizando o estudo da dissolução da IRELE. Particularmente, eu acredito que sim, é possível a dissolução parcial da IRELE. Quando? Quando eu tenho a alteração do capital social da IRELE e desde que seja preservado o capital mínimo. Ou seja, se eu preservar os 100 salários mínimos exigidos pela lei, eu posso sim fazer a dissolução parcial da IRELE. Fora isso, não é admitido a dissolução parcial da IRELE. Então, até agora, nós vimos quais são as hipóteses de dissolução da IRELE e nós vimos também quais são as fases do procedimento de dissolução, que são quatro. Fase propriamente dita de dissolução, fase de liquidação, a fase da partilha, que deve ser entendida como fase de adjudicação, por ser a IRELE presidida por apenas um único titular, e, por fim, a fase do procedimento do encerramento da IRELE. Com relação às fases procedimentais da IRELE, duas delas merecem nossa atenção especial. É a fase de liquidação e é a fase de extinção. Na fase de liquidação, nós temos que ter em mente que a liquidação que acontece para a dissolução é diferente da liquidação que acontece na falência. E isso eu já expliquei para vocês. E outra fase que merece uma atenção especial com relação ao procedimento de dissolução é a fase de encerramento propriamente dita. Nós temos que a dissolução da IRELE, para que ela seja completa e regular, ela deve ter o arquivamento no registro competente de todos os procedimentos e de todos os atos envolvidos no decorrer desse procedimento de dissolução. Portanto, nós temos que arquivar, ou na junta, ou no cartório, todos os atos que foram pertinentes à dissolução. E estes atos, quando falo, não falo apenas do ato de constituição que já está arquivado e do ato de extinção em si. Eu falo da certificação de que essa IRELE não detém nenhum tipo mais de dívida. O que é, então? Eu preciso necessariamente arquivar no registro competente todas as certidões negativas que podem ser atribuídas à IRELE. Certidão negativa de dívida trabalhista, certidão negativa de tributos, seja qual for a espera do tributo cobrado, certidão negativa de pendências judiciais. Enfim, todos os tipos de certidões que conferem a regularidade para o encerramento da IRELE. E essas certidões, se não forem arquivadas, estarão culminando na dissolução irregular da IRELE. Então, pessoal, eu preciso encerrar o procedimento de dissolução com o competente arquivamento. Não só do procedimento de extinção, não só do ato de extinção, melhor dizendo. Eu preciso arquivar no registro competente todas as certidões negativas da IRELE. Sob pena de incorrer o seu titular em dissolução irregular. Olha só, acabei de falar para vocês que a dissolução da IRELE deve ser regular. Ou seja, eu devo proceder ao arquivamento de todas as certidões negativas lá no registro da IRELE. Só que isso, de fato, é regra. Eu tenho algum tipo de exceção? Eu tenho alguma situação em que me permite um encerramento regular da IRELE sem que necessariamente eu precise arquivar todas essas certidões negativas? Sim, nós temos exceção com relação a baixa, definitiva e condicionada do arquivamento das certidões negativas da IRELE lá no seu competente registro. Quando que eu tenho essa exceção? Eu tenho essa exceção quando eu estiver diante da inatividade empresarial. Essa inatividade empresarial ela pode resultar nas duas únicas exceções competentes ao encerramento da dissolução da IRELE sem o seu competente arquivamento na junta ou no cartório. Então, quando eu estiver diante da inatividade empresarial eu posso encerrar a atividade sem que eu registre sem que eu arquive as certidões negativas que são de exigência legal. e ainda assim terei uma dissolução regular da IRELE. Diante da inatividade empresarial as duas exceções elas não são conferidas pelo titular da IRELE. Elas são conferidas por terceiro. E quem é esse terceiro que confere a possibilidade dessas exceções? Nós temos como primeira hipótese de aplicação da exceção aquela que é emanada do próprio registro. Quando o registro percebe que aquela empresa está inativa decorrente de um certo tempo ele mesmo vai requerer o encerramento daquela pessoa jurídica. No caso da IRELE este prazo de inatividade é o período de 10 anos. Então se a junta comercial ou o cartório de registro civil de pessoas jurídicas constatar que aquela pessoa jurídica que aquela IRELE esteve inativa pelo período de 10 anos ele pode requerer o encerramento a dissolução daquela empresa individual de responsabilidade limitada sem o competente arquivamento das suas certidões negativas. Este requerimento ele é feito diretamente pelo registro ou pela junta ou pelo cartório de ofício. Nós temos ainda a segunda hipótese de dissolução regular da IRELE sem o competente arquivamento das certidões negativas. É a hipótese da dissolução requerida por um terceiro interessado. este terceiro interessado deve ter necessariamente um interesse jurídico no aproveitamento de algo daquela IRELE. Por exemplo, ele percebe que aquela IRELE está inativa então ele requer o seu encerramento porque ele tem um interesse jurídico naquele encerramento. Um exemplo claro é quando uma outra pessoa jurídica tem o desejo de registrar para si o nome empresarial que é daquela IRELE inativa. Então, esse terceiro interessado manifesta o desejo com relação àquele interesse específico da IRELE e procede então ao pedido de encerramento. Se esse pedido de encerramento for deferido lá no registro o que acontece? Essa IRELE inativa ela é dissolvida e temos então a segunda exceção com relação ao encerramento da pessoa jurídica sem o competente arquivamento das suas certidões negativas. O prazo aqui também é de 10 anos só que este prazo é específico para qualquer IRELE? Então, é qualquer IRELE que deve obedecer esse prazo de 10 anos da inatividade para que ela tenha o seu registro cancelado? Não, não é qualquer IRELE. Aquela IRELE que estiver revestida de ME e de EPP o prazo é de 3 anos e não 10 como nas outras espécies de IRELE. Olha só, então quais são as consequências do procedimento da dissolução da IRELE? Primeira consequência que nós temos é justamente a constituição do seu liquidante. Depois, nós temos a alteração do objeto e qual é agora o objeto? Não é mais a constituição da IRELE e sim agora o seu encerramento e esse encerramento vai ser possível a partir do pagamento de todos os credores. E quem é que é o liquidante? O liquidante pessoal é aquela pessoa que vai ser responsável pelo procedimento da dissolução e ele pode sim ser o administrador da IRELE ele vai portanto administrar a IRELE agora no seu procedimento de dissolução e por fim como última consequência do procedimento de dissolução da IRELE nós temos o seu encerramento em si que é o arquivamento do ato de dissolução lá no registro competente e olha só parece que nós temos uma pergunta O administrador pode ser liquidante da IRELE Sim o administrador ele pode ser o liquidante da IRELE ele agora é justamente essa pessoa o administrador agora com o processo de dissolução da IRELE ele vai assumir o papel de liquidante é justamente essa a sua nova atividade o seu novo posicionamento dentro da empresa individual de responsabilidade limitada e por falar em liquidante é muito oportuno que nós estudamos agora o que as características deste liquidante quem é o liquidante como que ele se desenvolve na sua atividade qual é a atividade que ele pratica ele recebe remuneração então vamos estudar um pouquinho sobre a figura do liquidante o liquidante ele sempre vai ser uma pessoa física no procedimento de dissolução da IRELE não é permitido que o liquidante seja uma pessoa jurídica esse liquidante ele vai ser ou o titular ou o administrador da IRELE só que enquanto pessoa física eu tenho a possibilidade do administrador e do titular estarem reunidos numa única pessoa por que isso? porque é facultado a IRELE que o seu titular seja o seu administrador o liquidante ele exerce atividades próprias inerentes ao procedimento de dissolução da IRELE essas atividades estão ligadas ao reconhecimento do passivo ao reconhecimento do ativo e ao pagamento portanto de todos os credores da IRELE e assim o liquidante ele é o responsável pela condução da empresa individual de responsabilidade limitada até o seu devido encerramento e o seu encerramento lembrando ele se dá com o arquivamento do ato de dissolução lá no registro competente lembrando ou junta ou cartório o liquidante ele por desenvolver atividades próprias inerentes à dissolução da IRELE ele recebe uma remuneração específica para desempenhar essa atividade o valor da sua remuneração é variável ela pode ser dotada de uma porcentagem porcentagem esta que está ligada ao valor líquido adquirido justamente nesse procedimento de ativação daquilo que se tem a pagar e aquilo que se tem a receber então o liquidante ele receberá uma remuneração específica para que ele desenvolva essa atividade atividade de ser o administrador da IRELE durante o seu procedimento de dissolução a remuneração do liquidante ela varia em torno de 1 a 5% sobre o valor líquido adquirido na dissolução da IRELE este valor esta percentagem entre 1 e 5% ela é instituída pelo juízo quando é instituída pelo juízo é instituído quando este liquidante foi nomeado pelo juízo que está procedendo a dissolução e não quando ele foi nomeado pelo titular da IRELE então a remuneração do liquidante é variável percentual que varia então de 1 a 5% do valor líquido olha só sempre o liquidante receberá esse mesmo percentual sempre será essa mesma variação não nem sempre a remuneração dele pode mudar e quando muda muda quando ele é nomeado através de um ato extrajudicial e daí quem escolhe o montante da sua remuneração não é mais um juiz logicamente porque o procedimento da dissolução está sendo realizado fora do campo do judiciário então quem escolhe o percentual da sua remuneração é justamente aquela pessoa que fez a sua instituição enquanto liquidante ainda o liquidante pode ser destituído do seu cargo ou ainda ele pode renunciar o cargo de liquidante então nós temos que o administrador ele pode deixar de ser o liquidante quando nas hipóteses da renúncia e nas hipóteses da destituição terminando então o procedimento de dissolução com relação ao liquidante nós temos o encerramento na dissolução da EIRELI e como já foi dito o encerramento da dissolução da EIRELI ela se dá através do arquivamento da destituição da EIRELI do arquivamento do ato dissolutório da EIRELI lá no registro competente e juntamente com este arquivamento deste ato dissolutório nós temos a necessidade do arquivamento das certidões negativas que foram extraídas da EIRELI e que possibilitam então o seu regular encerramento fora aquelas exceções trazidas a pouco nós temos então que a dissolução da EIRELI ela se encerra com o arquivamento de todo o processo dissolutório no registro competente aquele mesmo registro onde a EIRELI foi instituída no momento da sua constituição falei pra vocês que o encerramento da EIRELI pelo procedimento de dissolução ele se dá através da exteriorização da vontade do titular da EIRELI em encerrar as suas atividades assim como ele manifestou no início da formação da EIRELI a sua vontade de constituí-la ele também manifesta a sua vontade de encerramento então pessoal pela dissolução da EIRELI nós temos o encerramento das atividades empresariais da EIRELI só que é o seguinte aqui na dissolução nós temos necessariamente o pagamento de todo o credor só que eu pergunto pra vocês o que que nós faríamos qual seria o procedimento se durante o processo de dissolução os bens não forem necessários e não bastem pra pagar todos os credores porque olha só a dissolução ela só acontece após o pagamento de todo mundo de todo o credor e se eu não tiver patrimônio pra isso e se eu não conseguir angariar patrimônio pra isso se eu exaurir a busca pela satisfação dos credores pelo patrimônio da EIRELI e depois no patrimônio do seu titular e não tiver mais nenhum bem o que eu faço olha só neste caso quando nós não temos mais condição de satisfazer o crédito quando não existe mais a possibilidade de pagamento que é o objeto da dissolução essa dissolução deverá ser convertida num outro procedimento e qual é este novo procedimento quando nós não temos mais a capacidade patrimonial para o pagamento de todos os credores e consequentemente a resolução a dissolução regular da EIRELI nós temos a sua conversão em falência ou seja quando não há mais patrimônio a ser buscado para o pagamento dos credores a dissolução deve ser convertida em falência e quem é que pede essa conversão é justamente o administrador do processo de dissolução ou seja o seu liquidante ele demonstra que não existem mais bens que são capazes de fazer o pagamento e consequentemente ele faz o pedido judicial de conversão de dissolução em falência e como esse pedido é feito pela própria EIRELI emana direto da vontade dela nós temos a hipótese da auto falência então olha só eu tenho dissolução de EIRELI quando o objetivo é encerrar as atividades para que as atividades sejam encerradas eu preciso pagar a todos os credores se eu tiver bens suficientes para o pagamento após a concretização de todo a de implemento o que acontece a EIRELI é dissolvida fora isso o que acontece se eu não tenho mais o patrimônio essa dissolução é convertida em auto falência e por falar em auto falência esse é o tema da nossa próxima aula nós estudaremos na nossa próxima aula todas as peculiaridades as particularidades inerentes da falência e da recuperação judicial trazidas para a EIRELI nesta aula nós estudamos todo o procedimento da dissolução empresarial assim como um dia o titular da EIRELI manifestou a sua vontade de constituir uma atividade ele também manifesta a vontade de encerrar esta atividade vimos também quais são as hipóteses pertinentes que autorizam a dissolução vimos a aplicação do artigo 1033 do código civil e vimos então pessoal todo o procedimento de dissolução da empresa individual de responsabilidade limitada aguardo vocês então na nossa próxima aula para estudarmos falência e recuperação judicial ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br tf.jus.br 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 Legenda Adriana Zanotto